Saudações, caro telespectador, está no ar o seu programa de análise de visão por Angola. Os factos que marcaram a sua atualidade serão abordados aqui, de forma panorâmica, no programa que lhe traz as notícias que ocorreram durante toda a semana. Para já, vou começar por apresentar o nosso convidado, ele chama-se Hélder Chiute. Hélder Chiute, seja bem-vindo a mais uma edição de visão por Angola. Muito obrigado, meu caro. Saudação especial para todos aqueles que nos acompanham. Pois bem, vamos começar. Estudante angolano do INACB, na Argélia, tentou suicídio cortando os pulsos com uma lâmina e tentou atirar-se de um prédio por perder a bolsa de estudo e pelo facto de não completar a documentação. Hélder, do ponto de vista psicológico, como é que podemos considerar este convidado? A pergunta que me coloca é bastante sugestiva, mas queria eu começar por tentar perceber o que é que esteve no encalço deste incidente que, por sinal, poderia, de grosso modo, meter fim à vida deste cidadão. porque é possível que esteja a padecer de algum sinal de esquizofrenia ou alguma alteração psicomental e que, de grosso modo, tentou alterar a capacidade da raciológica plena deste cidadão e que atentou gravemente contra a sua própria vida. Mas, não obstante isso, temos que tentar apreciar as razões e as motivações que o impulsionaram a entrar em cheque diante desta situação tão bárbara, tão nefasta, e que, de facto, poderia, de certa forma, criar um episódio quase irreversível, porque a vida é o bem superior, cujo a própria Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 30, e o Estado tem todo o interesse de proteger, de assegurar, salvaguardar a vida da pessoa humana. Independentemente das razões que podem estar por trás, mas eu penso que a ninguém é lícito o uso da própria força para fazer valer o direito, e isso não seria nenhuma solução. Agora, é preciso também saber se, do ponto de vista das suas faculdades mentais, esse cidadão está no uso pleno do exercício da sua razão mental. É possível que esteja a padecer sobre qualquer tipo de alienação mental, e que tem que se recolocar junto de um centro de retratação, junto de um manicômio, para ser acompanhado devidamente pelos psicólogos, psiquiatras, os especialistas em razão da matéria para dar o melhor tratamento. É possível que haja qualquer situação que o impulsionar, mas eu penso que é preciso avaliar a gravidade da situação, a complexidade, as motivações, que o levaram a ter esse comportamento. Mas, independentemente disso, não se pode depósito de qualquer responsabilidade futura, para que sirva de exemplo para os demais, porque eu penso que o facto de não implica que as pessoas devem fazer uma automutilação, um autoatentado à sua própria integridade física, à sua própria vida. Eu penso que não é um ato bom de se ver, não é um bom exemplo de se espelhar, e não podemos abraçar questões dessa natureza. Pois é, doutor. Será que foi a decisão correta por parte do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo que, no facto de faltar apenas um documento, de retirar a bolsa de estudo? Bem, requisitos são requisitos, pressupostos são pressupostos. E se não tiverem preenchido os requisitos pela qual lhe permita, lhe habilite em ingressar ou em ser classificado para dar sequência àquilo que é o plano de formação junto ao INAB, eu penso que faz toda a justiça que se repare a irregularidade. Não é? Poderia, eu penso que é uma irregularidade sanável, porquanto, qualquer falta de um documento não significa que não se pode sanar. Mas isso carece também de bom senso institucional. Qual seria, digamos assim, a forma correta do Instituto Nacional lidar com esta situação? É conversar, é achar um meio termo, é dar uma moratória para que eles pudessem preencher o requisito em falta, o documento em falta, né? Eu penso que não podia ser tão ríspido, salvo o melhor entendimento, em excluí-lo logo, apartá-lo logo, sem que lhe desse a possibilidade dele próprio conseguir preencher os requisitos pelos quais estava a ser exigido. Mas, não conheço o fundo do sarne da questão, fazendo aqui uma análise hipotética, analítica, eu penso que tinha que haver bom senso entre partes. Agora, também não é de todo justo que o indivíduo, porque aqui pode ferir o princípio da igualdade de tratamento entre os estudantes, entre os bolseros, porque se para 90 foi exigido os requisitos, os pressupostos necessários, não pode ser que para um goze de exceção extraordinária e os outros não. Deviam ter, digamos assim, deviam ter o mesmo direito quanto a isso. Igualdade de tratamento, igualdade de oportunidade, igualdade de direito. Só assim que estaremos, se calhar, dentro do princípio do equilíbrio da justiça, tentar equilibrar a coisa. Pois bem, segundo o jovem, diz que a falta de financiamento por parte da família e do instituto também na qual ele faz parte, foi um dos motivos que o levou a tentar suicidar-se. Acha esta razão justificável? Eu penso que a vida não termina por ali. E tem que compreender que a atual conjuntura de ordem econômico-financeira está depressiva para todas as famílias. Se calhar temos a percepção que só sairemos bem formados se se formar lá fora. Mesmo cá no nosso mandolê, conseguimos nos formar, basta que se aplique. Mas nós temos um sistema de ensino capaz de formarmos bons quadros? Eu penso que o bom estudante faz a sua própria faculdade. Porque é verdade que em qualquer parte do mundo tem pessoas corruptas, distorcidas de valores que se agregam para a coletividade dos estudantes, mas nós só precisamos dos pequenos inputs. E depois daquilo podemos impulsionar o nosso autopotencialismo estudantil. Agora, presumir que só lá fora é que se tem conhecimento de alto gabarito e cá dentro estamos a discriminar o nosso sistema de ensino, também não seria oportuno fazê-lo. Eu penso que temos muitas deficiências do ponto de vista do sistema de ensino em Angola. Isso é verdade. Professores corruptos, professores garimpeiros, professores monangambeiros. Mas eu penso que o estudante tem que ter a primazia, a cutilância, de auto-se potencializar. E é um processo de todos os dias. Ninguém entra para a faculdade e hoje sai logo formado. É um processo. Portanto, se não haver aplicação própria para tentar alavancar o seu crescimento evolutivo, progressivo, do seu arcabouço científico, não vamos muito além daquilo que é a previsão normal. Muitos ambulanos cujas bolsas lhes foram retiradas estão com dificuldades financeiras, fazendo com que, algumas vezes, recorram ao lixo para poderem alimentar-se. E também a situação, digamos assim, da estadia. Não têm dinheiro suficiente para poder alugar um apartamento para ali se estabelecerem. Não volta na sua terra natal. Por quê? Porque para comer no lixo no país do outro, como no teu país. Epá, eu acho ser absurdo, né? Agora, o fato de ser um país evoluído do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista infraestrutural, em outras atitudes, não significa que pode dar melhor primazia do acolhimento humano, em detrimento do seu próprio país. Então, você está sofrendo um país do outro porque é um país do branco, sem xenofobia, sem discriminação, né? Lidamos muito bem com os nossos parceiros lá fora, da diáspora, mas a verdade é uma. Sofre cá dentro. Vem tentar combater o bom combate cá dentro. Haja coragem, haja determinação, haja afinco para poder dar um passo mais do que a previsão normal. Agora, não é normal. Se as possibilidades do momento não permitem, é melhor regressar. Muitos, por vergonha, não querem voltar. Vão se tornar bagageiros no país do outro. Isso não é normal. Isso não é sensável. É, doutor, uma vez que eles estão lá no país a passar por estas situações, de quem é a responsabilidade olhar para que esta situação não seja, assim, tão grave? A responsabilidade é conjunta. É conjunta. Primeiro, pode ser individual, porque o interesse é dele, salvo se for por interesse do Estado, o Estado, se for o Estado a colocá-los nesse sistema de oportunidade de bolsa, tem que assumir, tem que encarcar com todas as responsabilidades próprias desta vinculação contratual, vá lá, para efeito de formação dos seus coagros. Agora, se for por conta própria, a responsabilidade é dele, é da família. Não podemos endossar responsabilidade a quem não tem culpa no cartório. E se a família não tiver as condições necessárias para o apoiar? Se não tiver, volta para a sua casa. Volta para a sua terra. Não tem, vai fazer por. Então, olha uma coisa. Se os Estados estão a sentir o aperto arrepiado, por causa da baixa do preço do barril do petróleo a nível do mercado internacional, há uma depreciação da moeda nacional, estamos a viver o catacrisma da catástrofe da Covid-19, que está a assolar gravemente a economia das famílias. Epa, as famílias estão apertadas. Melhor é ter coragem, a humildade, dizer, epá, não deu certo, é normal, vou regressar, apanha o balanço, estão logo as coisas se normalizarem, pode voltar a apostar naquilo que quiser. A decisão correta seria regressar ao país? É a minha opinião pessoal. Pois bem, vamos continuar. O grupo Mídia Nova, na qual fazem parte a TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, passam agora a ser propriedades do Estado. Doutor, do ponto de vista jurídico, que análise faz sobre este assunto? Bem, como sabe, tudo começa por se despoletar através da lei de repartilhamento voluntário dos ativos, dos bens, que estavam domiciliados lá fora. Houve essa moratória de seis bens para que as pessoas se pronunciassem e, lamentavelmente, se calhar alguns, e aqui, penso que aqui também o sistema falha, por não sabermos quem se pronunciou, quem não se pronunciou, quem colaborou, quem não colaborou. De mais transparência. Devia sim, senhora, porque por se tratar de um bem público, é de interesse público. E todo angolano, enquanto cidadão contribuente, tem o direito de saber como é que está a questão do repatriamento da coisa pública. Agora, se achou-se por uma questão de reserva da imagem de personalidade dessas individualidades, ok, também excepcionalmente adimitem-se. Depois, passando essa moratória de seis bens, surge a lei do repatriamento coercivo e de perda alargada dos bens. Por quê? Porque, tendo passado o primeiro prazo, vem a segunda lei para dizer, olha, quem não trouxe voluntariamente, então vai trazê-lo de forma coerciva. Eu penso que é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Foi uma decisão acertada por parte do Estado. Pode ter os seus contornos também negativos. Embora seja uma questão de justiça, há bem início, mas eu não iria por esse caminho. Qual seria o caminho viável? Eu iria pelo caminho do consenso, da ponderação, do perdão. Quando falo do perdão, porque estou a pensar, estou a pensar no futuro da economia nacional. Cada um desses atores empresariais do campo econômico tem as suas influências. Quer interna, quer internacional. Isto que acabou também por gerar emprego para muitos angolanos. É nessa ordem de ideia que eu queria chegar. Porque é preciso entender, justiça sim, mas a sabedoria suprime o poder da justiça. Porque, se nós não tivermos a capacidade de sabiamente saber mitigar os conflitos de interesse, podemos lizar outros interesses supranacionais de caráter importante. Repara que é um promenor interessante. Porque qualquer um desses indivíduos que estão assim arrolados dentro desses processos, junto dos órgãos de justiça, para serem responsabilizados, e são crimes mormentes de ordem econômica, são reparáveis no regime regra, têm as suas influências externa ou interna. Essas pessoas vão manifestar solidariedade junto desses indivíduos. E ao manifestar solidariedade, vão meter em causa, vão bliscar o bom crescimento da economia nacional. Por quê? Porque muitos deles vão refutar-se, vão denegar-se de investir dentro do mercado do empresariado nacional. Mas, como sabe, também é verdade, diga-se com rigor, que houve uma possibilidade de mediar pacificamente este problema. Houve uma lei que estabeleceu metas, estabeleceu os fins, estabeleceu prorrogativas. Mas qual era a percepção inicial? Porque ao me dizer que quem usurpou, quem beneficiou do patrimônio nacional, deve, num prazo de seis meses, trazer para o Estado reavê-lo, e implicitamente, indiretamente, está-me a dizer que eu tenho que auto-me considerar como gatuno. Ou seja, vou tentar transformar-se em outra linguagem. Por uma ação de receio, as pessoas, se calhar, que não colaboraram antes, estavam, perceberam que estavam a ser atestados. Uma declaração, um atestado, de cleptocrático, ou seja, de pessoas que surrupiaram, assar bancaram o erário público. Por causa da vergonha, não vieram. Não é que o Estado não tem razão de combater, tem mil e uma razão. Sabe por quê? Porque muitas famílias anular ficaram desabrigadas, vivem ao releito, vivem na casa de chapa, comem miséria, vivem mal, por força desses indivíduos que decapitaram o erário público. Mas o perdão vem para revelar o amor, a reconciliação, a inclusão, a unicidade. De que forma que deve ser feito este perdão? O perdão seria na forma de amnistia política, um perdão político. O que é que se diria? A partir do momento que o Presidente da República toma posse do poder, ele diria de, dos anos transados, antes da tomada de posse, amnistia política. Mas, do momento que ele toma posse, em diante, quem cometer, vai ter que ser responsabilizado, nos termos da lei vigente, a nível da República de Anual. Para quê? Para não buscar problemas de ontem, e trazer hoje, e afetar o andamento normal do progresso social sustentável do país. Do seu ponto de vista, acha que isso está a ser, digamos assim, está a acontecer atualmente? Continuo a reiterar que é um ato de justiça, mas a sabedoria suprema a justiça. Eu acho que, se, desse essa oportunidade, mas, dando essa oportunidade, chamava esses atores, conversava com eles amigavelmente, e pedia para meus amigos, eu não quero servir aqui do mais santo na história, do mais justiceiro, do mais reformista, mas o país precisa avançar. E o país não avança de forma isolada. Preciso unir forças. É pá, tem um rasteio, porque a Bófia trabalha, que, vossa excelência, no momento em que teve acesso à gestão da coisa pública, a poderosa possou-se ilicitamente dos bens do Estado. É pá, devolva-nos voluntariamente, ou vamos aqui arranjar o meu termo. Ou, devolva o 50%, e o 50% ele vai investir para produzir, continuar a gerar emprego, gerar economia. Arranjava-se um meio termo de forma mais sábia. Agora, essa coercibilidade imposta pela lei também pode lesar outros interesses, porque esses indivíduos que têm uma forte aliança do ponto de vista das relações internas e externas no domínio empresarial, podem influenciar negativamente outros atores. E, ao influenciar negativamente outros atores, vai briscar o crescimento progressivo da economia nacional. mas, doutor, como as pessoas dizem, quem não deve não teme. Eu acho que aqueles que acham que não têm nenhum problema com o nosso Estado, refirmo propriamente dos, digamos assim, dos estrangeiros, aqueles que venham para permitir com que haja um nível de empregabilidade. Acho que não deviam temer, porque não têm nenhum problema com o nosso Estado. Não, mas a questão é se a política é de prender, privar liberdades, qualquer um tem medo de investir e depois também ser arrolado para um determinado processo de crime. Vai lá. Mas a questão de fundo não é maiormente esta. A questão de fundo é o que é que ganha o Estado prendendo as pessoas? O que é que ganha? Pelo contrário, vai ter que gastar mais do que devia, porque vai ter que proteger essas individualidades. Vai ter que dar comida, vai ter que dar segurança, vai ter que garantir a integridade da plenitude dessas pessoas. Então o Estado vai gastar mais do que devia. Se do ponto de vista analítico ou hipotético pudesse repensar alternando a privação da liberdade com aplicações de multas gravosas, multas gravosas, por exemplo, se roubou um milhão de quão, taxa para ele uma multa equivalente a 20% ou 30% daquele valor que ele retirou ilicitamente do Conselho do Estado, o Estado ganharia mais, porque o Estado precisa de economia, precisa de receita para poder resolver o problema das despesas públicas. das necessidades público-coletivo e garantir a percepção da satisfação do interesse público. Eu penso quem mais sabe, para crimes econômicos, não crimes violentos, contra as sovas, contra a vida, que aí é um outro pormenor, mas os crimes econômicos são de ordem reparável. Podia-se arranjar o meu termo. Doutor, de que forma isso pode afetar no jornalismo angolano? Referindo propriamente do grupo Mídia Nova, que agora passa a ser uma propriedade do Estado. Bem, é como tudo, não há ninguém que dá um tiro ao seu próprio pé. E se passa a gestão da Mídia Nova para o Estado, o Estado não vai fazer, não vai difundir informações que lhe comprometam, a imagem dele. isso qualquer pessoa não faria, a não ser que é muito corajoso, né? Mas pronto, tem esses contornos negativos, porque vai amolecer a questão da intensidade da difusão com plenitude de informações muito caóticas, muito candentes e que afetam gravemente direitos fundamentais, que põem em causa a dignidade social das famílias e que atentam gravemente contra as políticas de boa gestão da coisa pública. Bom, a não ser, e acredito que deve ser a panagem do presidente João Lourenço, promover um nível de liberdade de imprensa em altura. Hoje tem que sair do tabu de que não se pode falar disso, não se pode falar daquilo, é preciso falar de tudo, destapar as cubas para mostrar na íntegra o que está-se a fazer, como está-se a fazer e até onde vamos chegar. Tem que ser uma antivisão, temos que vaticinar uma visão futurística de como será o país dentro desse decurso de tempo. Ou queremos um país evolutivo do ponto de vista da promoção da liberdade de imprensa, ou queremos amolestar os órgãos de difusão massiva para depois entrarmos num recuo muito acentuado do ponto de vista daquilo que seria o progresso do exercício efetivo da atividade jornalística e da liberdade de imprensa. Eu penso que o Estado pode fazer melhor. Aliás, o facto de passar para a esfera jurídica da gestão do Estado não significa que tem que escambotear informações de grande relevância e de grande interesse público nacional. Doutor, será que isso pode asfixiar diretamente a liberdade de expressão? Não, é individual. Do ponto de vista coletivo, da mídia, desses órgãos que agora passam para a esfera patrimonial do Estado, se calhar. Mas, do ponto de vista individual, não. E, como sabe, uma das grandes tónicas do presidente João Lourenço é promover de forma mais, em outra, num nível mais aceitável, a questão da liberdade de expressão. Isso é uma das suas grandes bandeiras. Aliás, nós temos visto, o país está aberto a isso. Hoje, qualquer um fala como quer, mas é preciso também, para a liberdade de expressão, tem como limite o respeito aos direitos de personalidade de outra. Ao bom nome, à reputação, à imagem e outros que se arrolam, cujos são de garantia absoluta. O direito tutela e as demais leis também a proteger. Doutor, a TVZIMO algumas vezes é tida como contraditório da televisão pública de Angola. Com esta mudança de paradigma, será que vai continuar com a sua linha editorial? Esperamos que supera a linha anterior. A questão não é continuar, é superar. Porque se é para continuar, então continuamos a comer a mesma comida. Isso não interessa todos os dias, comer arroz com peixe. Nós queremos variedades. supera, esperamos que supere, que nos supriam pelo menos pela positiva nesse sentido. Em termos jurídicos, será que o Estado deve tomar, digamos assim, o poder total ou o controle total da mídia nova ou deve abrir uma sessão para o concurso público? Eu penso que o Estado deve entregar a gestão privada. Se quiser na plenitude garantir o progresso efetivo da liberdade de imprensa em Angola, deve entregar a gestão privada. Porque a experiência mostra que estamos ainda com muitas dificuldades a nível da própria TPA, Televisão Pública de Angola, no que concerne a difusão de informações muito sensíveis, porque temos esse receio de que vai macular o bom nome do Estado. Não é macular nenhum. É a nossa realidade social. Temos que ter coragem de assumir os nossos defeitos, as nossas desvalências e tentar superar. Agora, quando se difunde uma informação que é verídica, não é mal nenhum, desde que se faça com urbanidade, com ética e a própria deontologia profissional, dentro do estrito cumprimento do rigor daquilo que é atividade jornalística. Pois bem, vamos colocar, digamos assim, vamos fazer uma pausa e vamos voltar daqui a pouco para analisarmos os outros temas. Até já. O coronavírus é uma doença muito preocupante e tem se propagado em todo o globo terrestre. Não queremos que seja você a próxima vítima desta infecção. Por isso, acate os seguintes conselhos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, desinfecte-as com álcool em gel e não se esqueça, use sempre máscaras e luvas e evite locais fechados e aglomerações. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos. Estamos de volta. Bem-vindo à segunda parte do nosso e vosso programa Visão por Angola. Para lembrar que o nosso convidado de hoje chama-se Hélder Chiuto, ele que é o embaixador do povo e também jurista. A Comissão de Carteira e Ética vai emitir a carteira profissional aos jornalistas nacionais e estrangeiro dentro de mais alguns meses. Doutor, com esta tomada de decisão, o que é que pode mudar no nosso jornalismo? Bem, eu penso que acaba de ser uma mais-valia porquanto vai-se ter em cadastramento o número existente real dos atores que exercem atividades jornalísticas em Angola. Vão ter um controle cerrado mesmo a nível da própria sindicância ou do sindicato e tantos outros organismos que servem de órgãos de representatividade do exercício da atividade jornalística. Eu penso que como qualquer outra profissão como sabe como disse que o órgão de comunicação social é o quarto poder tem um poder muito forte de influenciar a sociedade em mais variados polos do contexto social dali que o exercício efetivo dessa atividade requer muito rigor muita disciplina muita ética e muita deontologia profissional e para isso os seus quadros devem retiradamente passar por um processo de formação permanente e deve-se ter o controle de quem na verdade é profissional jornalístico e quem não é porque não é qualquer que embandeiro da comunicação que chega para ali difunde informações distorcidas de valores éticos e morais e que acaba atentando gravemente contra aquilo que é a matriz educacional da própria sociedade como ficha da ordem cultural. Bem eu acho que é bem-vindo e é uma mais-valia para o exercício da atividade jornalística. Acha que a emissão de carteira neste contexto é a principal prioridade? É uma das prioridades que as pessoas devem estar credenciadas a carteira é o credenciamento que ele vai efetivamente permitir em qualquer parte do território nacional que está lá fora exercer atividade sem limitações porque é preciso saber quem é em quem porque não é qualquer um que o facto de pegar o microfone e estar a fazer um discurso com todo o respeito só para enfatizar de meio papagaio é que se vai ter o entendimento que é jornalista não tem que passar por um processo de controle cerrado e tem que ter a própria o charme do exercício jornalístico isso é só para enfatizar agora senão vamos ter infiltrados dentro da classe isso não é bonito eu penso que é preciso que se faça um trabalho de casa forte para que também se dê a mais dignificação aos próprios operadores do jornalismo porque senão vão continuar a ser enchuvalhados e não vão conseguir se impor junto da própria sociedade quais são as outras prioridades que devem ser resolvidas já no nosso jornalismo mas como sabe não é bonito ver um ilustre jornalista ainda hoje a mendigar na rua a boleia quer dizer andar amarrotado a viver como se tivesse fosse um miser mendigo com respeito a quem me ouve mesmo para enfatizar mas é uma realidade que nós conseguimos apreciar dia após dia então dali a necessidade de tentarmos melhorar esse quadro é preciso melhorar o quadro desde a forma de vestir a forma de falar a forma de estar a forma de ser porque vossas excelências são por sinal os grandes uma das grandes reservas morais da própria sociedade o que vocês falam falam de forma fidedigna com conhecimento de causa e com veracidade de acordo a obtenção da fonte então não se pode adulterar o exercício efetivo da atividade jornalística será que os jornalistas têm a devida remuneração como deve ser cá no nosso país bem esse é um problema que vai ocupular-se aquilo que eu estou a dizer porque se ele ganha mal vive mal vai informar mal porque está frustrado está a perceber é um indivíduo que não tem não tem não tem uma dignificação social ponto de vista da ordem econômica aceitável em altura e depois temos a maninha de ver nossos irmãos jornalistas que ganha mal mas quer ter quatro cinco mulheres quer dizer acumula vários cartões amarelos porque quando receber o vermelho vai para a rua esse é um problema que tem que se ver é uma atitude reprovável não é reprovável porque depois muitos são prófugos ou seja são furagidos da justiça porque não assumem a paternidade está a perceber fim a cabo acaba a carreira muito sério epa não é bonito precisamos que é livre de ter quantas famílias quiser constituir se não tivermos atropelar aqui a lei da bigaminha mas é verdade que tem que fazer com muita responsabilidade muita disciplina para não ferir não lesar outros interesses tutelados pela norma jurídica que imagem é que estes comportamentos podem transmitir ou podem fazer com que que imagem é que estes comportamentos podem trazer à classe jornalística uma má reflexão porque as pessoas olham que os jornalistas como se fossem os nossos o nosso salva-vida porque são vocês que tudo fazem dão o melhor de vós enfrentam situações dificílimas para trazer à baila uma notícia em altura e que toca a sensibilidade de quem de direito no sentido de se salvaguardar interesses que estão a ser violados direitos fundamentais vocês lutam para que a sociedade melhore vocês têm uma efetivamente uma importância muito relevante para a própria evolução da sociedade dali a necessidade de valorizar mais de olhar para vocês com mais dignificação e sobretudo maiormente aos jornalistas que estão afetos ao setor público é de dizer isso porque o setor privado o Estado não tem poder perde o poder de uso inteiro pois bem cada jornalista terá de pagar 25 mil quanzas no ato de inscrição será que este valor é justo? é preciso saber primeiro tem que se justificar não basta só que diga tem que pagar 25 mil quanzas tem que justificar por que vai pagar os 25 mil quanzas qual é a questão de fundo que faz com que qual é o argumento de razão que leva com que as pessoas paguem esse valor é valor tem a ver com o que? com inscrição tem valor é valor tem a ver com o que? com o processo todo o que vai se cumprir para depois imprimir a carteira cadastrar o indivíduo ou vai ser uma cota mensal? quantos são jornalistas que lamentavelmente só ganham 20 mil quanzas? um exemplo pode haver 25 vimos há tempos na primeira conferência que o presidente da república abriu para um setor da imprensa em que havia um jornalista salvo erros que residia no Lubango que dizia que ganhava 25 mil quanzas para o setor privado num setor privado então suponhamos que na hipótese esse valor que acaba aqui de menção é um valor que vai servir de cota mensal então se ele der os 25 mil quanzas vai ganhar o que? vai comer o que? como é que vai abastecer os mais de 5 filhos que tem? eu acho que é um sacrilégio temos que repensar pode haver uma ponderação uma diminuição considerável do valor pelo qual está obrigado a dar agora que deve dar cota deve dar tem que contribuir tem que contribuir do salário dos jornalistas de grosso modo e dizer a TV Belas para aproveitar aqui no incêndio tem que pagar bem também o seu jornalista não basta só exigir tem que pagar pagar como deve ser e acredito que ser uma TV de jovens se calhar não deve ter muitos problemas ou não é verdade realmente realmente doutor só poderão só poderão escrever se os jornalistas que exercem a função há mais de 5 anos ou tenham uma formação relativamente ligada ao digamos assim a área jornalística qual é o seu ponto de vista sobre isso? bem se calhar consta dos pressupostos dos requisitos consta também do leque de experiência que se deve ter para exercer o que se quer é organizar a casa e eu penso que é muito normal que haja uma ou outra imposição mas precisa-se agir sempre de forma meticulosa de forma comedida para não ofender também outros direitos porque não se pode vetar as pessoas o direito de abraçar o exercício efetivo da atividade jornalística e ingressar a classe não se pode vetar isso não se pode criar barreira para os outros o facto de já estamos em frente dos demais não significa que deve ser motivo para poder impedir vetar inibir as pessoas também e esse é um problema de muito mangolé querer quando já está lá frente querer banir os outros para também não chegarem lá pode não ser esse o caso mas deixamos aqui o recado para dizer que precisam agir com calma refletir uma política de filosofia de ingresso muito mais muito mais acutilante que não viola direitos fundamentais porque o direito ao exercício é um direito constitucional e não se pode vetar isso sem que haja uma lei que revoga esse direito ou que de facto suprima esse direito mas para todo o resto vamos aguardar para ver qual será o desfecho da situação pois bem 4 pessoas morreram e 10 pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente provocado pelo desfecho de uma viatura de marca Toyota no desvio do Zango doutor o que é que terá provocado este acidente dizer que se calhar notava-se que é uma viatura totalmente moribunda do ponto de vista técnico material é arcaica é antiga são as chamadas acabam de me matar e lamentavelmente seifou culminou dizimou inesperadamente inopinadamente várias vidas bem são carros que em momento normal num país que está atento do ponto de vista da mobilidade do tráfego rodoviário já não deviam circular já não deviam aqui vai o recado para a nossa aviação nacional de trânsito para estar atento a essas questões porque atos dessa natureza podem voltar a acontecer e não podemos aceitar que situações dessa natureza voltem a acontecer a nível do nosso pleito social porque é um carro que já não tinha condições técnico material para mover-se junto da via pública se perdeu os travões ou não perdeu se partiu o via de transmissão ou não se perdeu o controle se perdeu a direção esse é um problema que devia-se acautelar e como medida preventiva e cautelar esses carros já não deviam circular já não deviam circular acha que o mau estado das vias também condiciona para este tipo de acontecimento? para a via em concreto não tem como puxar aqui a brasa para questões de mau estado de degradação das vias porque ele estava me pareceu na autoestrada e me parece que a via estava fluida e por outra tinha engarrafamento como é que o indivíduo com engarrafamento usa aquela velocidade toda? que tipo de feiticeiro é esse? não é normal numa via de engarrafamento ele inclusive foi os carros para ir matar a pessoa não era preferível bater num V8 ou num outro carro qualquer da mesma dimensão e preservar a vida das pessoas epa, fico assim um tanto quanto esquisito porque fico sem saber qual foi a razão de fundo que motivou esse incidente é totalmente catastrófico isso é reprovável a todos os níveis e não vamos abraçar a isso aliás deve ser exemplarmente responsabilidade pois embora não vai restituir a vida das pessoas porque aqui cria um dano cria um incidente de natureza ultra irreversível não se pode reverter o quadro da situação anterior nem por de forma in natura nem por espécie se calhar porque nada vai compensar a restrição da vida dessas pessoas pois bem doutor o diretor do hospital geral do Moxico Manuel Iaza Macano reuniu com os médicos e chefes de serviços para proferir ameaças de despedimento a quem quer que esteja a fazer denúncias sobre as irregularidades constatadas naquele hospital doutor de que forma encara esta situação do ponto de vista jurídico a constituição prevê nos termos do artigo 73 que a todos é garantido o direito de reclamação o direito de petição e o direito de recorrer às outras autoridades descontentes para dar cobre quando se estiver a violar um direito fundamental e não se pode vetar o direito das pessoas reclamarem quando estiverem a ser vítimas de abusos de autoridade por força de algumas entidades eu penso que não pode ser a panagem de um bom governante inibir as pessoas de reclamarem quando estes vejam seus direitos violados aliás ou tem cultura jurídica consciência jurídica acentuada ou não tem ou ainda se calhar é um analfabeto jurídico mas eu penso que o que tem que se motivar incentivar impulsionar as pessoas é continuar a se queixar junto de quem de direito para repor a ordem repor a legalidade e repor a tranquilidade diante das questões que têm a ver com o funcionalismo da coisa pública tratando-se de denúncias públicas de que forma é que a PGR e o SIC deviam trabalhar nesse sentido? tratando de denúncias públicas para questões que têm a ver com a gestão da coisa pública abre-se um processo de inquérito para aferir averiguar um processo de averiguação para aferir o que está a passar de concreto aferir a velocidade da informação responsabilizar os detratores da norma e manter a situação minimamente normalizada agora as pessoas não podem inibir de denunciar porque se não denuncia não chega aos ouvidos das autoridades competentes e quando não chegar aos ouvidos das autoridades competentes não se pode fazer nada portanto temos esse dever dentro do princípio da participação social também levar às instâncias de direito questões que têm a ver com lesões graves da gestão da boa gestão porque é um ato de improbidade pública primeiro porque cai no âmbito da lei 3 barra 10 que a lei que vem tipificar ou consagrar a lei da probidade pública e pode ser de improbidade pública quem age de forma desleada de forma distorcida e que não se compagina não se configura no âmbito do princípio da boa gestão da coisa pública do princípio da justiça o princípio da responsabilidade o princípio da lealidade quanto à gestão da coisa pública então da parcimónia e é preciso haver parcimónia é preciso haver ponderação é preciso ser comedido porque um bom gestor público não pode pensar que o fato de ter a oportunidade de lastar é a oportunidade para roubar para abusar para humilhar para tentar espizanhar as pessoas não deve ser a oportunidade para mostrar uma postura adequada e deixar o seu legado pela positiva dizia eu acha que a PGR devia colocar um braço de ferro sobre esta situação a PGR tem trabalhado nesse sentido com muitos ou poucos excessos tem trabalhado e a PGR de hoje não é a PGR de ontem diga-se isso com regore a bônus da verdade há muita melhoria significativa substancialmente contra isso não há dúvida agora o que nós apelamos é que se faça um trabalho como deve ser sem precipitação atendendo também a salvaguarda do bom nome de sua excelência ao presidente da república porque tudo o que os seus aliados os seus membros fizerem quer pela positiva ou quer pela negativa vai na balança pesar contra ou a favor do seu bom nome então o senhor alheio tem boa vontade de levar a situação a bom porte vamos ajudar não vamos pensar que oportunidade e mais aproveitam-se da ocasião de estar ao lado das excelências sobretudo no que tange o exercício do poder presidencial para depois tirar proveito particular disso e quando nós tivermos porque a justiça angolana depende maiormente do exercício efetivo do controle de fiscalização da legalidade da própria PGR se a PGR não tiver em altura para garantir a justiça no mais alto sentido da literacia da palavra então nós vamos ter uma justiça deficiente deve, doentia deve haver e não se quer isso mas reconheça-se que a PGR tem feito um trabalho de tirar o chapéu deve haver de forma imparcial também imparcialidade equidistância justiça lisura lealidade e de ontologia profissional isso é que se requer estamos a colocar um ponto final na edição de hoje com a esperança de voltarmos na próxima semana com mais visão por Angola convido-lhe a visitar a nossa página do Facebook para ver o que nós temos preparado para si fique bem aceita-nos que somos TV Belas feito com humor para a sua casa para a sua casa Obrigado.